Duas meninas comprei, subiu de todas o sessico, o alvo farei o preço, cuida já as que tiver visto. Onde comprei este marido, oh, bem senhores, oh, bem-vindos. Onde comprei este marido, oh, bem senhores, oh, bem-vindos. Eu, por ser rosa, me dava-me, se com ela a convocar-me, por não sermos os primeiros, só por hoje, por onde verá. Onde comprei este marido, oh, bem senhores, oh, bem-vindos. Oh, ai, quem comprei este marido, oh, bem senhores, oh, bem-vindos. Nem comprei este marido, nem alquim para comprar. Milagroso Corpus Christi, vinham-os para todos festejaram. Milagroso Corpus Christi, vinham-os para todos festejaram. Oh, bem senhores, oh, bem-vindos. Oh, ai, quem comprei este marido, oh, bem senhores, oh, bem-vindos. Milagroso Corpus Christi, vinham-os para todos festejaram. Milagroso Corpus Christi, vinham-os para todos festejaram. Milagroso Corpus Christi, vinham-os para todos festejaram. Amém. Oh, prais senhores, não vai a fim. Oh, ai, vem com fé, eu sou feliz. Oh, prais senhores, não vai a fim.